Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui está tudo certo, graças a Deus estou de volta com mais um vídeo pra vocês de Gas State Simulator Rapaz, quase fugiu o nome do jogo Bom galera, esse simulador top master na onde a gente tem que administrar um posto de combustível É um jogo muito top, é um jogo fantástico e o bom é que vocês estão curtindo bastante Então vou continuar trazendo aqui, meta pra esse vídeo é de 1500 likes Será que vocês dão conta de bater 1500 likes nesse vídeo? Quero ver geral, deixando seu like aí e já comenta eu amo simulador de posto, tá? Bom galera, você tem um novo e-mail, está falando bem assim, restaure o armazém a partir da aba principal do PC Beleza, dica, aba principal do PC e tal Está falando pra gente restaurar ali, tá galera, o armazém do lado, lá onde a gente tinha, onde vai ser o nosso depósito, né? Aí aqui está falando também, é hora de fazer a sua primeira compra, garoto Da última vez eu mandei entregar produtos para você Agora, você quem escolhe o que quer vender, tá? Então, daqui pra frente, quem quiser ler aí, ó Dá uma pausada no vídeo, apesar que minha vez canta um pouco na frente Mas vamos lá, vamos vir aqui, vamos restaurar já essa parte aqui 50 doleta, meu parceiro É baratinho, é baratinho, porém eu não terminei tudo lá, mas acho que agora já tem iluminação, né? Faltou o cara recolher o lixo, vamos pagar o cara aqui pra recolher o lixo Pra deixar tudo limpinho pra gente, né? Encomendas, produtos, ainda não Cadê? Funcionário, decoração, serviço, empréstimo Por que que tá pedindo pra me pegar empréstimo? Nunca na vida que eu vou pegar empréstimo, meu É a pior besteira que tem, meu amigo É dinheiro, faz dinheiro Se você empresta pra fazer dinheiro e pagar uns juros altíssimos, é complicado É melhor você trabalhar durante o tempo, juntar uma graninha Fazer uma economia pra você fazer o seu investimento Ao invés de você depender do dinheiro de alguém, tá? Será que vai dar certo? Não, mais pra lá um pouco, não Aí, pronto, tá certinho Agora eu vou esperar o cara fazer a limpeza de tudo aqui Porque, cara, tem muita coisa pra jogar fora Esse aqui que fica do lado de dentro ali, ó Ih, tá até difícil de acertar esse, hein? Ih, tá nóis Ih, ele faz barulho de garrafa, né? É, não acertei Tô com dó, tô com dó de jogar o trem E dar errado Caraca, meu Tá, vai 20, 40 É, passou, eu sabia que ia passar Eu sabia que ia passar Passou e passou legal, cara Vou tentar colocar esse cara aqui dentro, ó Ficou? 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 Ficou, será? Ah, ficou Quando for o barulhinho das garrafinhas de lixo é porque ficou Tá no lugar certo, meu Ó, tem cliente pra operar o caixa aqui, né? Pra gente vender algumas coisinhas Né? E depois a gente faz aí o nosso primeiro Nossa primeira compra, tá, galera? Então vamos lá Vem, 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 meus Vem, meus amigos Manda pra cá Beleza O que mais que tem? Cara, acho que caiu alguma coisa no chão ali, véi Ah, não, não caiu não Caiu não Caiu não Ó, o cara já tá fazendo a limpeza do lixo Show de bola Oxi Não vai sair dessa atualização de Natal, não? Será esse game, meu? Será que vai ficar assim pra sempre? Esquecer? Abandonar, ué? Abandonar o game, ó Mais carro pra abastecer aqui Fiz um dinheirinho bom, galera Tô com 1.097, né? Dinheirinho maroto Já limpou tudo, João? É nóis, guri Vamos junto Ah, ficou uma cadeira aqui, véi Você não fez o serviço de acordo, não Entendeu? A tampa lá, será que foi dessa vez? Cara, esse treco aqui é complicado, meu Ai, Deus meu Tem que ficar bem dentro, véi Tem como rotacionar isso aqui, não? Ó, vamos deixar assim Só pra dar uma caída E pra ir girando Até ele Ó, tá quase, tá quase Acho que aqui ele já entra já, hein? Aí, pronto Show de bola Agora joga esses outros aqui Entendeu? É muito lixo Será que a tampa foi, galera? Então confere aqui rapidão Então confere e vê se a tampa foi Foi, ainda bem Mas pior de se jogar fora era ela, né? Mas ainda bem que deu tudo certo Ela saiu fora Agora vamos entrar aqui Acabar de retirar o lixo que tem aqui Que tem bastante, né? E aí depois que encheu a outra lixeira também A gente já chama o lixeiro novamente, tá? Então vamos chamando ele novamente, ó Tudo que tiver aqui a gente já vai jogando fora Entendeu? Tá, essa pegou pressão, meu amigo Vem pra cá Misericórdia, velho Tem hora que vocês engarrancham Num lugar assim que Olha isso! A Albinha tá no trabalho, cara É porque tem coisas aqui, cara Que, olha Tá de brincadeira comigo, meu? Ah não, cara Ah não, fica aí, por favor Tá bem aí Pelo amor de Deus Eu nunca te pedi nada na vida Tá, esse outro aqui também Ó, ficou um saco de lixo pra trás Então a gente já pega e joga certinho Beleza Deixa eu ver o que mais Tem bastante lixo Quero deixar esse aqui um brinco Enquanto não tem cliente lá ainda A gente já vai pegando aqui E deixando um brinco Isso tudo aqui eu posso jogar fora, né? Praticamente Até o negócio de instrumento ali A banda, tudo Então deixa eu limpar tudo isso aqui, galera Ó, como eu disse pra vocês Dá pra limpar tudo Esses instrumentos, esses trecas aqui Vai sair tudo Mas assim, ó Do jeito que tá aqui Já tá bacana, né? Agora eu preciso abrir aqui também Uma iluminação boa Essas placas aqui é difícil também Uh, rapaz Essa é a hora sofrida Na vida do cara, Paulo Essa aqui é difícil, meu amigo Eita, nós Mano, a tábua parece que ela vai recuando Na nossa mão Aí Você tá doido? Tirem pra dar trabalho, rapaz Ó Olha isso, cara Não vai sair daqui Ah, esse latão também já vai embora Já Tchau Vai dar trabalho pra outro pra lá Tem gente no posto, galera Tem gente no posto Então já vamos lá atender Esse pessoal aí Ah, deixa aí Deixa aí Esse treino dá trabalho demais E aí? Não vai fechar, não? Fecha aí, porque Ladrão tá de olho Ladrão tá de olho Tá, cá estou eu E aí, moça Você tá bem? Não tem muita coisa não Aqui pra vender Tá melhorando agora a situação Mas já vai vir encomenda Pra vocês aí Mais tarde vocês podem passar aí Que vai tá tudo certo, tá? Espera um pouquinho aí, moça Que eu vou atender a outra aqui Rapidinho Veja a hora de contratar já É hora de contratar o primeiro funcionário Galera Tem que contratar Tá precisando Já passou da hora Na verdade, né? Beleza Provavelmente é isso Agora vamos lá Vamos vir aqui em encomendas Vamos vir em produtos E cara O refrigerante Quando tá vermelho assim É porque não é um preço bom Pra se comprar Não vai ganhar lucro, tá? Então vamos lá Vou comprar 30 desse 35 desse 35 desse E 35 desse Beleza Agora vamos de lanche Esse 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 E esse Tem mais? Não, acho que é isso mesmo Fechou Agora a gente clica aqui no carrinho Encomendar Como é que é? Capacidade do armazém Pequeno, ó Cara Vou tirar um Esse aqui Deixa eu ver agora Não, são 260 Suco Suco tem bastante, né? 3 modelos de suco Deixa eu tirar mais um pouco Desse aqui Cara Lanche tem Vai ter bastante variedade De lanche, né? Mas a gente vai ter que aumentar O armazém, galera Senão Toma lascado Tá Tirei É 200, meu Então é pouco Que a gente pode comprar, né? Tá Lanche tem 4 3 refri 3 de cada, então, né? Então Vamos tirar O mais caro Não, vou tirar o mais barato Que a tendência aqui é ganhar dinheiro Pronto Fiz minha primeira encomenda Calma, moça Calma Vai melhorar Vai melhorar A situação vai ficar boa Vocês podem voltar aí Que isso aqui vai ser A melhor conveniência De todas Já vista nessa região Da Rota 66 Vocês podem ter certeza disso Vamos lá Vamos jogar o lixo aqui Aqui o trabalho não para, galera É incessante, tá? Beleza Aguarde chegar o caminhão de entrega Pois Desembarque todos os produtos Tá, beleza Vai chegar o caminhão de entrega E aí a gente tem que colocar As encomendas lá na partilheira Tá, pessoal? Então vamos aguardar O caminhãozinho chegar aí Enquanto isso Tá vindo o cliente É, situação de combustível Tá baixo Então a gente já vem aqui Encomenda E já vamos pedir o tanque cheio Logo, né? É o que cabe Tá bom Manda aí Manda pra nós E aí, João Beleza? Já pedi os dois Logo de uma vez Já, né? Não tem, tio Tá feio a situação aí Tá? Tá feio Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa pra limpar Tem Boa Tem mais nada não Mas nosso posto tá limpinho demais Ó Cheirinho de lavanda Tá, e aí, tio? Beleza? Você tá bom? É nóis Vamos lá A encomenda chegou, galera O caminhão chegou Vamos abrir aqui a porta Fica buzinando que nem um maluco Enquanto a gente não abre aqui as portas pra ele, né? Vamos fechar aqui pra ninguém se intrometer Vamos pegar os produtos aqui, galera Aí a gente só faz assim, ó Pega os produtos Já coloca ali E aí a gente já pode tá liberando O cara do caminhão, tá? Vai-te embora, homem Pressa, né? Tá com pressa Tá certo Agora sim Agora como a gente já tem as coisas aí no armazém É só abastecer as partilheiras Né? Agora a gente já tem aqui, ó A gente coloca esse Esse E esse Pronto E esse, ó Show de bola Bom, pra gente já não ficar apertado A gente já vem aqui em encomendas Vamos vir em produtos novamente Aí refrigerante Ó, vou pegar esse aqui que faltou É... Deixa eu ver Qual que eu tinha tirado Eu tinha tirado os mais baratos, né? Esse aqui eu tirei Esse eu tirei Vamos ver se vai caber agora Sem Falta... Ah, tá bom Esse aqui Não cabe? Ah, tô com 120, né? Então infelizmente eu vou ter que tirar um Vou ter que tirar um desse Beleza O que que deu aqui? Não, hein Eu fiz errado aqui Ó o Denis, galera O Denis tá aqui, família Eita Eita, a entrega já tá Ai, o Denis tá aqui, galera Não tem nada pra jogar nesse moleque Tem Pega o lixo, pega o lixo, Rafael Cadê esse guri? Cadê esse moleque? Aqui não, menino 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 Aqui não, rapaz Ainda bem que ele não conseguiu pichar Dá mó trabalho, galera Tem que arrumar Ficar tirando esse piche dele aí Você viu a correria aqui? Tá, ó Nível baixo Tem gente no caixa E é isso, ó Vamos limpar certinho aqui Boa Ô, calma Calma Cara, eu vi um negócio de encomenda O que que foi, tio? O cara não pode esperar, né, véi? Apressadinho Isso Tá, calma aí também Vamos aqui, ó É nóis Tamo junto Vamos lá Correria danada, galera Correria E o povo não pode esperar Eles ficam numa buzinação insana, meu Você tá doido Bom Eu vou acabar de limpar o armazém lá Como tá de noite Né, e é meio correria pra mim Ih, o telefone tá tocando Até o telefone Seu tio Tem algumas palavras pra você Beleza Vamos ver É, vejo que Está trabalhando duro Para manter o seu posto funcionando novamente Garoto Ótimo Ótimo Eu não faria diferente Eu só queria lembrá-lo Que não sou o único A julgar seu atendimento Seu desempenho atendimento Claro que seu tio sabe Melhor como manter o negócio E quer ver você prosperar É, mas minhas aprovações Só vai até aqui Hum, beleza A verdadeira aprovação Que você precisa ter Em manter aquela Que vem dos seus clientes Ok Agora vai ter o sistema de aprovação Agora, é isso? Ah, conforme, galera A gente vai ganhando Elogios Popularidades Estranho A gente vai ganhando Pontuação Para erguer Esse monumento Tá Então agora a gente tem Ali, ó Nível 1 De joinha Você está vendo? Então agora Eu já vou abastecer Esse carro aqui Olha só Se liga só Já vai aumentar O joinha lá Ó Ó Já foi para 7x7 Seu menino E aqui a gente já Vendo atendimento Ó Show Cara Banheiro Também Já vou ter que liberar Os banheiros Ou seja Os banheiros Trazem avaliação Positiva Dos clientes Desde que você Mantenha limpo Óbvio, né? Um banheiro limpinho Né, cara? Ninguém aguenta O cara entrar no banheiro Aquele filho do zon de urina Aí não tem como, né? Vamos vir aqui Pegar esse Jogar fora Já o negócio do meu Aqui é tudo É limpinho Organizado, meu Vamos lá, tio E aí? O que você tem pra nós? Um pouquinho É nóis Tamo junto, tiozão Valeu Eu ia fechar o posto Pra limpar lá Mas pelo jeito Agora a gente vai ter que Liberar aqui Os recursos, né? Ó, beleza Ali é parte De estacionamento Vamos ver a outra parte Que eu tenho que mudar aqui É o banheiro Vamos comprar 50 doletas Será que dá pra comprar Algo a mais? Ou tem que subir de level? Ó, tem mais coisa Aqui pra gente comprar, né? Ou não? Não, era isso mesmo Pra comprar outra vaga De estacionamento Já é mais caro Um pouco, tá, pessoal? Então vamos ver Tá vindo gente ali ainda Quanto isso Dá tempo Misericórdia De limpar isso aqui Nó Tá sujo de macho Coletar Nossa, mano Você viu o toleto? Ed Toletão, velho Tá maluco Tá doido? Tá, beleza Vassoura a gente vai fazer Vai dar um grau aqui Aí, pronto Banheiro tá limpo E por enquanto a gente Só tem um banheiro só Né? Mas tem cliente aqui Na caixa registradora É uma neurose, meu É uma loucura isso aqui Vamos lá Veja a hora já De contratar os Cara, eu vou fazer diferente Ah, esse fantasma Passa bem no meio Cara Dessa vez Eu vou fazer o seguinte Eu vou ter Os funcionários Durante o dia E assim que anoitecer Eu vou fechar o posto Galera, tá? Só quando eu tiver Precisando de muita Grana mesmo Aí sei lá, né? A gente dá um jeito Vamos lá Já vou pintar o banheiro Pra deixar daquele modelo Já, tá? Vamos lá Vamos deixar pintadinho Aqui já Deixar todo branquinho Pronto, galera Acabei a pintura Aqui no nosso banheiro Ficou branquinho Acho que tem que pintar O teto também Não, o teto não O teto é feio mesmo, né? Mas tá aí, ó Banheiro limpinho Pronto para ser usado Para os meus clientes Queridos, né? Já deixei o banheiro Daquele modelo já Vamos lá Eita, tá buzinando ali Eu preciso Concluir o level 1 ali Tá, galera? De satisfação dos clientes Tá? Então bora lá Rapaz, quer saber? Duas horas da matina Eu vou fechar Ah, vou fechar Eu vou fechar Não dá pra me ficar Né? Atendendo esse pessoal Tudo aí Durante a noite Até Agora que a minha encomenda Chegou Eu vou abrir ali Pra gente Acabar de fazer a limpeza Os negócios tudo certinho Aqui, né? Pra deixar tudo no Do jeito, tá, galera? A gente vive Passa a noite Trabalhando aqui E eu vou fazer o limpo Eu vou tirar tudo isso daqui Esses instrumentos Tudo mesmo Isso aqui é tudo depósito, tá? Isso aqui dá pra gente Tocar uma música Se a gente quiser, galera Dá de fato, tá? Ó Você tá doido, cara? Dá pra dar certinho Pra trocar O F sai? Caraca Dá pra pegar uma música Aqui, hein, galera? Ó Vamos ver Você tá doido, cara? É muito da hora isso Dá pra tocar uma musiquinha Que isso O cara pegar a letra E abrir certinho Acho que dá Porque tem uns atalhos Ali no teclado E aí você consegue Colocar as notas Tudo certinho Tá, o cara do caminhão Foi embora Encomenda Ih, rapaz Ih, galera Se eu não tirar a encomenda Ele leva embora Fica aí tocando música, Rafael Fica Aí o dinheiro que eu paguei Infeliz O cara foi-se embora, galera Puxi Puxi Não entendi essa não, hein O cara foi-se embora, galera Me deixou na mão Larápio Olha lá, galera Ele tá voltando, ó Ele voltou Bicho sem vergonha, rapaz Olha, me deu um susto Ai, perdi minhas encomendas, rapaz Cara ignorante Será que foi por causa da música? Ele não gostou de poder ver eu tocando violão, não Eu vou me embora daqui Eu não quero ver esse maluco tocando violão, não Você tá doido? É, ficou melhor, né? Acho que se eu jogar mais alto um pouco Vai, hein? Ih, meu Deus do céu Tá, vamos lá Tá doido esse cara aqui, velho Esse cara é muito ignorante Esse cara aí Vamos pegar aqui, beleza É isso Vai-te embora, ignorantão Não pode esperar, né? Pelo amor de Deus Cara, sem paciência, meu Agora eu vou fazer toda a limpeza aqui, galera E vamos ver como que vai ficar o nosso armazém, tá? Eu vou fazer a limpeza de tudo E já vou pintar também Ah, eu não Vou ter que esperar o caminhão de lixo vir, tá bem? E por aí vai, né? Então vamos lá Eu vou fazer todo esse procedimento aqui Vamos ver como que vai ficar a transformação disso aqui Pensa num trabalho em limpar isso aqui Mas tá ficando incrível Tá ficando limpinho Até essa bateria aqui a gente tem que jogar fora, tá, galera? Ela é lixo também, tá? Não se usa mais Depois, futuramente Se quiser montar alguma coisa Algum cenário bacana Beleza Mas não agora, né? Então já vou limpar tudo aqui Já vou pintar também Pra ficar tudo no jeito, tá? Porque dá muito trabalho, galera Principalmente as placas que vão tampando a janela Aquelas placas Dá muita dor de cabeça Pra conseguir colocar ela dentro do container Mas eu consegui colocar todas, tá? Então vamos lá Vou acabar de encher esses containers aqui E já vou partir pra parte da pintura Eu vou partir Eu vou pintar interno E aí o externo eu vejo depois em off Como que vai ser Ou vocês... Vamos ver o que eu vou fazer até no final do vídeo, tá? Vamos lá Deixa eu coletar tudo isso aqui Banquinho Aqui também vai ser embora Rapaz, de ação É um baterista sentar num banco seco desse aí, hein? Você tá doido, moço? Baterista que sabe como que é Galera, eu vou tentar acertar o último lixo daqui, hein? Será que vai lá? Vai lá Não foi Bom, está limpinho aqui o nosso... O nosso depósito, né? Tá nos trinks Eu não vou nem abrir o posto agora Porque o foco já é deixar tudo limpinho, tá? Eu joguei alguns negócios pra cá Pra ver se eu consegui acertar E porque as lixeiras lá também Já tá, né? Já tá tudo cheio Tem algum por aqui? Tem mais lixo por aqui? Ó Até aqui embaixo eu fiz o limpa Eita, que ficou Ó Olha como que essas placas É horrível de tirar a galera do local, ó Ó Você tá doido, sou Vamos tirar já isso aqui logo Se dá pra jogar fora Já vamos jogar pra não ficar chamando o cara aqui à toa, entendeu? Ah, tem essa areia aqui que cumpri com pouca situação, aí Boa Deixa eu ver aqui Esse aqui também eu já consigo tirar e jogar fora E agora eu só vou mexer com a parte de pintura Eu vou pintar tudo de branco lá pra ficar clarinho O nosso depósito que vai ficar top Bom, galera, já iniciei aqui o nosso processo de pintura Vamos deixar tudo branquinho Essas paredes internas aqui No tijolinho à amostra Olha como que tá ficando Tá ficando top, né? As colunas, obviamente, eu vou colocar de verde, tá, galera? Porque eu acho que combina bem, né? Como não tem azul aqui, vai de verde, né? Aí, ó, as colunas, depois a gente troca a cor e coloca outra cor na coluna aí Então, vamos lá Vou fazer toda a pintura lá de dentro aqui pra deixar tudo branquinho como a neve Pra ficar, sabe? Cara, o branco, ele é sinal de limpeza, né? De dar mais transparência nas coisas, né? Vamos dizer assim Mostra que o ambiente é limpo, é bem cuidado Entendeu? E aqui é o nosso depósito de alimento A gente... Vai que um fiscal aparece aí Ah, pô, dá ruim, né? Mas tem fiscal nesse jogo? Não sei Eu acho que não, né? Mas vamos lá Vamos limpar tudo aqui, galera Limpar não, né? Pintar Vamos pintar tudo aqui, né? Porque limpar já tá limpo Ah, eu nem... Nunca cheguei de observar Mas será que tem que passar uma vassourinha aqui? É, meus amigos Quem trabalha conquista Olha só como que ficou Ó, ficou só uns lixos Pequenos lixos no chão Que eu acho que não dá nem de eu catar É isso mesmo Não tem nem como eu catar esses lixos aí, tá? Mas olha só, galera Como que ficou o nosso ambiente de trabalho Já chamei a coleta do lixo Já veio a coleta do lixo? Aparentemente já veio Vamos ver se não ficou nada pra trás Se ele levou tudo certinho Tudo bonitinho É isso Tá limpinho Vou ver o lado de lá Que tava meio bagunçado Esse tambor aqui é pra jogar fora ou não? Eu sou o cara da limpeza, meu Tem que ficar tudo limpinho, tá? Aí o lado externo, galera Ó, esse aqui não foi Tem que jogar pra lá Pra ir depois, né? A próxima tem que ir legalzinho Então é isso aí, galera Ficou o nosso depósito limpo Branquinho Com uma neve Ah, faltou essa coluna aqui, véi Faltou a coluna pra dar aquele destaque, né? É só ela mesmo que tinha de coluna pra pintar aqui Não tinha outras, né? Esse aqui não se pinta Show de bola E aqui a gente tem acesso ao computador também Porém, ó Aqui tem mais coisa pra nós jogar fora Eita, nós Tá doido Tá muito lixo, meu Pra gente catar O que mais que tem por aqui? Deixa eu ver se não tem mais nada Eu quero deixar isso aqui impecável Como já tá É isso Pronto, acabou Agora só ficou essa sacola de lixo aqui mesmo Pra gente jogar fora Show de bola Na próxima coleta Vai dar tudo certo, né? Então, galera Fizemos hoje todo o processo de limpeza E aí a pergunta é Qual cor eu devo pintar no lado externo aqui, galera? Do nosso depósito Qual cor? Comente aí A cor mais comentada Eu vou tá colocando aqui Se você for comentar E já existir a sua cor Você coloca up No comentário da pessoa E deixa o like também Pra quanto mais like tiver Vai ser a cor mais votada Pra colocar do lado externo aqui Com o lado de dentro Já tá, ó Top master Beleza? Galera, o seguinte vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o seu like aí Comente aqui embaixo O que você achou E no próximo episódio Vamos dar mais continuidade Vamos fazer o pregrades Vamos fazer o melhorias Vamos tratar funcionário Pro nosso posto de combustível Beleza? Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu E até mais Vamos fazer o próximo vídeo Vamos fazer o próximo vídeo Vamos fazer o próximo vídeo